A última reunião da Comissão de Idosos, Aposentados e Pensionistas foi presidida pelo vereador Ailton da Farmácia. Durante quase duas horas, o público presente acompanhou a palestra dos assessores do Proconte Campinas. O tema debatido foi a dificuldade na contratação de planos de saúde para pessoas idosas. Para o vereador, é a comissão levando informação à população. Os aposentados têm direito, os pensionistas têm direito na área de saúde, porque às vezes eles cobram muita coisa, mas eles se acham impotentes de ir até o Proconte Campinas. Tema bastante importante para o vereador Ailton da Farmácia, já que uma pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor apontou alta nos preços, falta de oferta de planos e exigência de avaliação médica antes da contratação do serviço, quando se fala em planos para idosos. Os planos não podem ser incididos em seus aumentos até a faixa após os 50 anos, é 59, desculpa. Então essas pessoas que se sentirem lesadas, ou se minimamente, olha, eu não sei ao certo o que aconteceu aqui, vá buscar orientação, vá buscar uma orientação à luz do código, porque o Procon, por óbvio, pode apurar essas infrações, ele pode intermediar essas relações, marcar uma audiência de conciliação. Esses idosos, eles são muito prejudicados, não só pelos planos de saúde, mas também pela condição de vida. Aposentado, ganha pouco, gasta muito em medicamento, gasta em planos de saúde também, é difícil a vida deles. E muitos desses aposentados hoje, o que eles estão fazendo? Estão indo usando o serviço municipal, né? Então, é muito boa essa explicação que eles deram aqui.